Olá pessoal do youtube, sejam bem vindos ao canal PC Aventura, meu nome é Clayton e hoje eu trago mais um tutorial especial para vocês sobre Steam. E nesse tutorial de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer backup dos jogos da Steam, como você fazer o backup e também como você restaurar esse backup. Porque o que acontece, você baixa o jogo da Steam e aí se de repente está algum problema no seu computador e você acaba tendo que formatar, aí você vai ter que baixar tudo de novo. E você fazendo backup, você tem a oportunidade de você pegar o backup desse jogo e guardar num DVD ou numa outra parte do HD se você quiser. E aí se você precisar formatar o computador, você não vai ter que baixar tudo de novo, você vai baixar apenas a maior parte do jogo e se tiver alguma atualização, ele atualiza depois que você instalar o jogo. Ok? Então pessoal, bora lá para o tutorial, ver como a gente vai fazer isso. Vem pessoal, estamos aqui na nossa janela do Steam e agora a gente vai fazer um backup de um jogo que eu tenho aqui na minha lista de jogos. Então eu vou escolher aqui, The Spender Bros. E para a gente fazer o backup, a gente vai vir aqui em Steam, a gente vai vir aqui em fazer backup e restaurar jogos. Clica, vai abrir aqui essa janela e vai ter duas opções. A primeira é fazer backup dos programas instalados ou restaurar um backup anterior. Então no caso o que a gente quer fazer agora é um backup. Então é o seguinte, vamos escolher a primeira opção, fazer backup dos programas instalados. A gente vai vir aqui, avançar e aqui a gente vai escolher o jogo que a gente quer fazer backup que é o The Spender Bros. Então a gente vai procurar o The Spender Bros. Aqui está ele. A gente vai marcar aqui a caixinha, está selecionado para a gente poder fazer o backup. Então a gente avança. E aqui ele está falando onde ele vai guardar esse backup. Ele vai guardar aqui nesse caminho aqui. Se a gente quiser mudar esse caminho onde ele vai guardar o backup, a gente pode vir procurar e escolher um outro lugar, um outro disco, tá? Vou criar uma pasta. Aqui é a nova pasta. Vou cancelar. Então já está definido que o backup vai ficar aqui mesmo, no padrão do Steam. Então vamos avançar. E aqui é o seguinte, quando o arquivo do jogo é muito grande, você pode dividir ele no tamanho de um CD ou no tamanho de um DVD. Cada vez o seu HD não é tão grande, então você opta por querer guardar um DVD. Por isso que tem essa opção aqui, CD ou DVD. Então eu vou escolher aqui DVD e vou clicar em avançar para a gente poder fazer o backup desse jogo. Então é só aguardar que ele vai começar a fazer o backup do jogo. E aí pessoal, agora terminou de fazer o backup. O backup foi bem rápido, que é um jogo pequeno, mas quando é um jogo grande, demora um pouco mais. E nessa janela que vem agora, você tem a opção aqui de abrir a pasta do backup. Aí você abre a pasta do backup e você vai ter lá a pasta que o Steam fez o backup. Que é essa aqui, The Spender Bros. Eu também tenho uma anterior aqui, desse jogo aqui do GTA V, que eu já fiz o backup para passar para o DVD. Como vocês viram, ele deu bastante pasta. E no caso aqui, The Spender Bros. é só um disco. E aí está aqui, no caso você pode copiar essa pasta aqui e guardar um DVD. No caso só tem uma, mas pode ser que tenha várias, como no caso aqui do GTA. Ok? E se de repente você fez o backup e não sabe onde está a pasta do backup, se você estiver usando a pasta padrão, é só você vir aqui, vou fechar aqui. Você vem aqui e você vai vir em C2 pontos. Você vai vir aqui em arquivo de programas 86. Você vai abrir e você vai procurar aqui, Steam. Está aqui o Steam. A gente vai abrir aqui a pastinha do Steam. E aqui dentro vai ter uma pasta chamada backup. Então você clica nela e vai estar aqui o nosso backup. Então você pode pegar esse backup, guardar no CD ou no HD. Ok? Então essa foi a primeira parte que é fazer o backup. Agora eu vou mostrar para vocês como restaurar um jogo. Digamos que você formatou o seu computador ou que formatou ele porque teve algum problema e você quer restaurar o seu jogo. Você não quer ter que baixar tudo. Você quer apenas colocar lá os arquivos do jogo que você fez o backup e restaurar. Então é isso que eu vou mostrar agora. Bora lá. Bem, estamos aqui na tela da Steam. Então a gente vai fazer aqui o mesmo passo. Vamos vir aqui no Steam. Vamos vir aqui em fazer backup e restaurar jogos. E a gente vai escolher a opção de baixo. Restaurar um backup anterior. Então a gente vai vir em avançar. E se você formatou o computador e guardou o seu backup em alguma outra pasta que não seja a pasta padrão da Steam. De repente, eu formatei o computador e eu deixei os backups tudo aqui na pasta de documentos. Então você vai ter que vir aqui no Steam e procurar essa pasta. No caso a pasta de documentos. Você vai descer até lá embaixo. Você vai escolher aqui a opção User. Quer dizer, usuário. E você vai procurar aqui o nome que você deu para o computador. Muitas das vezes a gente dá o nosso próprio nome para o computador. Ou a gente coloca assim. Computador da sala, computador da cozinha, computador do quarto. A gente dá sempre o nome para o computador. Então você vai procurar o nome que você deu para o computador. No caso aqui o meu é esse nome aqui. Leite 00. Então você vai apertar aqui no mais. E vai ter aqui as pastas dele. Você vai procurar documentos. No caso está em inglês, mas é a pasta de documentos. Você clica aqui. Aí vai ter lá a sua pasta com os arquivos do seu backup. Você procura ela. Seleciona tal. E aí você vai avançar. O botão vai estar ativado e você avança. Ok? Então aqui no caso a gente vai apenas restaurar da pasta de backup padrão da Steam. Então a gente vem aqui em procurar. A gente vai procurar aquela pasta que é arquivo de programa. Mas no caso aqui está escrito assim. Programas File 86. Então é essa pasta aqui. A chama é essa pasta. Vamos procurar uma outra pasta dentro dela chamada Steam. Tem a chama aqui a pasta. É escrito Steam. Vamos abrir ela. E vamos procurar o nosso backup. A gente vem aqui na pastinha backup. E vai estar aqui o nosso backup do jogo The Spender Bros. Então é só a gente escolher esse backup aqui. Seleciona e avança. E aí ele vai carregar. E vai restaurar o nosso jogo. Pronto. Como vocês viram. Ele restaurou o jogo 100%. E quando eu vim aqui para jogar. Eu vou simplesmente clicar aqui. E ele já vai estar pronto para abrir o jogo. Bem pessoal. Isso foi o tutorial de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou peço é que você dê o seu joinha. Comente. E principalmente compartilhe. Para mais gente ter acesso a esse vídeo. Então pessoal. Muito obrigado. E até os próximos vídeos.